Com todo o meu coração Te buscarei Com toda minha força Te amarei Com toda minha mente Confiarei Em Teu cuidado por mim Só quero você Em meus pensamentos Em não preocupações Ansiedades ou medos Olharei para os lírios do campo Confiarei Confiarei Olharei para as aves do céu Confiarei Confiarei Minha vida é mais Do que alimento E o meu corpo é Mais do que roupas Não preciso mais Não preciso mais lutar Confiarei 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 A outro Deus A outro Deus Confiarei 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 Amém.